. Mas há países onde o comércio online já representa 90% de toda a economia. Isso também tem a ver com os horários dos centros comerciais. Em Portugal os horários são muito alargados. O que faz com que exista mais facilidade e as pessoas depois do trabalho possam ir aos centros comerciais fazer as compras. Há muitos países que não têm esses horários e então existe o comércio online ou o comércio eletrónico expandiu-se com muito mais facilidade. Mas existem algumas... Sempre houve muita... Querem reduzir os horários dos centros comerciais? Para mim seria bom que isso acontecesse? É claro que sim. E para os funcionários mais ainda. Sim, é claro que há sempre alguém que precisa trabalhar durante a noite. Uma bomba de gasolina ou... Mas mesmo assim isso é aqui em Portugal. Há sempre pessoas que precisam trabalhar durante a noite. Há países onde as bombas fecham à noite. Mas há certas profissões que é desnecessário ter que trabalhar a horas menos próprias. É uma questão de hábito. E as pessoas começaram a se habituar. Uma vez num país da Europa, que eu não preciso dizer qual, mas... Eu não sabia. No sábado não pus combustível. No domingo precisava de sair e estava todas as estações fechadas. E agora o que é que eu faço? É uma questão de hábito. Porque é uma questão de hábito. Exatamente. E o que é que temos a mania que não... Não, a gente tem que ter isto tudo aberto o máximo possível. E ir a supermercados ao domingo. É para faturar. É o que manda, não é? A dinheiro manda muita coisa. Mas aqui no online ainda por cima nunca fecha. É 365 dias por... Está sempre aberto. Claro que nós não estamos lá. Claro. Obviamente. Mas... Fazemos também apoio ao cliente ao fim de semana. Num horário reduzido. Não fazemos horário total. E, pronto, tem essa vantagem. Pode fazer as compras em casa. Se por acaso se enganou no tamanho ou se arrependeu da cor e quer uma trocar de cor. É gratuito. É isso que eu ia perguntar em relação a trocas. Porque às vezes há muitas pessoas que têm receio, até têm muito receio de se meter numa loja online, mesmo por causa disso. Ah, eu tenho receio de estar a pedir este tamanho e depois eu recebo e não me fica bem. E depois como é que eu vou fazer? Há facilidade? Há dois receios muito grandes. Primeiro é a troca. Conosco é muito rápido. Basta preencher um pequeno formulário e dizer qual é o dia e o local onde querem que seja levantado o artigo que não quer. E nós agendamos. Em dois ou três dias está feita a troca. Ok? É rápido. Pelo menos em Portugal continental. Claro que nas ilhas não se consegue essa velocidade. Exato. Depois há o grande receio. É o pagamento. Será que eu vou pagar e vou receber? Exato, exato. E há muitas pessoas, ainda há pouco falei com um amigo meu, que há muitas pessoas que têm a mania de ah, vou mandar cobrança porque assim pelo menos é de certeza que recebo. Mas se calhar pode receber um tijolo. Pois. Se a loja não for de uma loja séria pode lhe enviar um tijolo à cobrança e a senhora só pode abrir a caixa depois de ter pago. Exato. A melhor forma de ver se uma loja online é honesta e que faz um bom trabalho é ver as opiniões no Facebook e ver os métodos de pagamento que têm. Um dos métodos de pagamento mais importantes é o PayPal porque é um método de pagamento que obriga sempre a vender artigos originais e a vender aquilo que se anunciou. Se por algum motivo o cliente não ficou satisfeito, faz reclamação no PayPal, o PayPal verifica que avalia algum tipo de coisa que não correu bem, devolve o dinheiro logo ao cliente. Muito bem. E quem vende não pode nem sequer. Eu próprio, quando vou comprar uma loja online que não seja a minha, vou ver se tem PayPal. Se tem PayPal é bom caminho, é meio caminho andado para correr bem. Portanto, as pessoas podem escolher isso como Bitola para selecionar uma boa loja online de uma loja online que não é recomendável. Sim, sim, é bom que mencione isso. E ver os comentários, como é óbvio. Sim, sim, é bom que mencione isso porque muitas pessoas estão-nos a ver e lá está, aos receios que elas têm e sendo assim é sempre uma ajuda. O PayPal é um seguro. Os próprios cartões de crédito têm seguros, alguns. Mas o PayPal é um seguro adicional muito mais rápido de lidar e facilita tudo. É só clicar no botão, comprar, já tem lá a morada, já tem tudo. É super fácil. Pois, eu por acaso também faço algumas indignas de Natal também fiz. Eu mantei de um valor um bocadinho mais elevado. Só que era uma loja que já é bem reconhecida e fiz por referência muito bem. Sim, sim, sim. Não, mas sim pode correr. Grandes lojas que nós conhecemos já tiveram problemas. E até porque nem veio deles. São chamados marketplace. Exatamente. Mas aí ainda mais dificuldade eles têm de garantir que o serviço vai ser 100% como eles querem. Pois, pois, pois. Ok. Por acaso correu tudo bem. Isso foi com o PayPal. E eu fui acompanhando a evolução da coisa. Com o PayPal. Era uma ajuda. Era como se fosse o seu seguro de que se houver uma coisa que não correu bem, aciona o PayPal e eles resolvem o problema. Ok? Muito bem. Então, é uma loja online, Rui, e está aberta a 365 dias por ano, não é? Ou 366, não é? Mas agora, hoje, mais especificamente, o Rui vem aqui nos falar dos saldos, não é? Exatamente. Porque isto a seguir ao Natal começa logo e uma loucura. É loucura total. Nós até fazemos um bocadinho de batota porque começámos no dia 23. Ah, começaram antes? Já não conseguimos que o artigo chegue antes do Natal. Pois. Então, já podemos começar a fazer descontos. As pessoas não vão conseguir recebê-lo antes do Natal. Portanto, estamos a igual de circunstâncias. Ah, muito bem. Mas é como a Adelaide que aqui teve, lembra? A Adelaide? Miranda. Ah. A dica dela é, no Natal, deem um papelinho às pessoas. O que eu aprendo no Natal é, espera mais três dias. Ah, pois é desagradável. É pelos saltos. Porque é impressionante, no dia 26, aquilo está tudo a mais de metade do preço. É impressionante. Depende. Depende. Há produtos que nós simplesmente nem colocamos em desconto. Ok? Mas depois há outros que fazemos grandes campanhas. Depende do produto, depende se se vendeu bem, se não. É claro que se um produto que vendeu muito bem, não há assim grande interesse em estar a fazer grande desconto. Convém, se calhar, fazer os maiores descontos nos produtos que não venderam tão bem. E não há marcas também que não querem que se façam? Saltos? Na altura, fora de saltos, é como se fosse proibido. É proibido. Sim, sim, sim. Com raríssimas exceções de Black Friday, não sei o quê, é como se fosse proibido. Fora isso, imagine, os Converse brancos. Sim. Os Converse Alstar. Converse é a marca, Alstar é o modelo. Alstar é o modelo. Os Converse Alstar brancos, se estiverem com desconto, há uma grande probabilidade dessa loja nunca mais voltar a ter essa marca. Ok. Porque as marcas, há certos produtos que não é para ter desconto. Pois. Está bem? Como, por exemplo, a bota amarela da Timberland, que toda a gente conhece. Sim, sim. É uma bota que não querem que se faça desconto naquele produto. E então, se alguém fizer, pode correr mal. Portanto, na indústria do calçado, existem algumas regras, mais ou menos, que são cumpridas e, por acaso, uma boa vantagem que nós temos é que os preços são todos estabilados em todas as lojas, até aos saltos. Nos saltos, alguns podem fazer 20, outros 30, os que quiserem. Se for um produto continuativo, não se pode fazer, salvo raríssimas exceções. Se for um produto que acabou, não vai haver mais, então cada um decide o preço que faz. E depois é normal que vai encontrar, se calhar, na nossa loja, um produto com 50% e na outra loja só tem 30%. Pois. Mas essa loja depois também tem outra 50% e, se calhar, nós só temos 30%. Pronto. Se cada um decide os seus preços, o que é que vendeu bem, o que é que vendeu mal. Sim, sim, sim. Não anda ao sabor dos outros. Pois. Quando chega aos saltos, não há muitas regras. Mas também é bom estar a mencionar esse facto de haver certos artigos que não pode haver promoção. Porque às vezes as pessoas vão às lojas e dizem, é pá, eu gostava tanto de ter, por exemplo, umas botas da Timberland e, é pá, e estes gajos não, desculpa a expressão, não baixam o preço, não é? Mas pronto. Tive uma cliente um bocado aborrecida por causa disso. Está a ver? Estava à espera que quando chegasse aos saltos agora está tudo com desconto. Pois. Não, há coisas que nós não podemos. E se o fizermos, estamos a quebrar as regras e vamos correr o risco de perder a marca. E nós não vamos querer... Para nós a ética é muito importante. São coisas que as pessoas não sabem. E o respeito, até pelos nossos colegas, pelas outras lojas, se existem regras, são para ser cumpridas. Pois, pois, pois. Muito bem, muito bem. Então, hoje temos aqui algumas sugestões. Ok, muita coisa. Algumas? Algumas? Algumas sugestões. Olha, mas eu vou começar aqui pelas malinhas, porque é a primeira vez que o Rui traz malas, não é? É. Eu acho que é. Ao vivo é. Eu acho que só fotos atrás de uma vez. Sim, eu acho que sim. Ora, temos aqui uma sugestão. Essa aí. Tira o post-it. O post-it. Já sei. Ah, pronto, pronto. Já olha, ele veio aqui para ver mim. Pronto. Vai mal. Pronto. Aqui temos uma malinha. Não é? Esta mala. Quero falar um bocadinho sobre ela, Rui? Ah, da Maria Mar. É uma marca espanhola. E tem um preço muito bom. Não sei se reparou no preço. Caiu aqui para o meu lado. Ele não quis aparecer. É empregunhado. Está com 50% de desconto. Uhum. Era assim e ficou assim. Muito bem. Pois eu agora não sei qual... Eu tenho aqui duas, não sei qual das duas. Pronto. Qual é o que achas? Fica a 26.25. 26 euros e 25. 26 euros e 25. É uma mala com bastante arrumação. Sim. Sim. Pronto. Eu posso abrir, né? Para dar amestade. Com prisão. Tem alça também para meter ao ombro. Aham. Tem as duas opções. Ah, está cá dentro, não é? Sim, sim, sim. Pronto. Está aqui escondidinha. Deixa eu estar. Pronto. Tem aqui uma bolsinha também no meio, porque as senhoras precisam de ser muitos compartimentos nas malas. É. Porque isto ao fim e ao cabo, a mala não é só para a senhora. Quando anda com o marido é para as coisas do marido e quando tem filhos é para as coisas dos filhos também. Ela não pega. Pronto. Por causa disso fica muito pesada. É só para as coisas do marido. Muito pesada mesmo. Nós precisamos é de malas de viagem. Às vezes. Pronto. Olha, as produtoras estão a se rir. Não sei porquê. Pronto. Está a ver. Pronto. Mas é uma mala bastante bonita, com muita arrumação. Pronto. E ela é muito linda. Muito bonita. Isso agora para as festividades é... Sim, mas até mesmo para o dia a dia ela também é bonita. Esta mala é uma mala, é um artigo que sai bem. Sim, sai muito bem. Tudo que é prateados dourados e brilha é tudo... As mulheres adoram. É tudo. Muito bem. E eu gosto de estar muito na moda. Aqui a minha blusa, não é? Que ela de vez em quando tem tendência aqui. Pronto. Isto agora este ano é esta. Isto também é loucura. Pronto. Pronto. E nós temos que vir aqui todas giraças. Ora, muito bem. Então, temos aqui esta sugestão, não é? Desta malinha. E depois temos aqui... Esta é mais pequenina. Mais pequenina. E depois vamos andar para pôr o computador lá dentro. Pois. Esta aqui é mesmo de propósito. Para a mulher quando não... O homem dizia... Ah, podes pôr aí a minha carteira e uma tela... Não. Pronto. Estava a pensar que ia dizer isso. Quem? A menina está sempre a dizer isso. Pois. Pois. E compra sempre malas pequenas para não pôr as coisas lá dentro. Ah, não cabe, não cabe. Não dá cabelo não. Pronto. Eu cá tenho as minhas razões. Não, mas por acaso o meu marido não é... Ah, pois, pois. Não é muito isso. Às vezes que ela diz isto deve ser. Não, não é, não é, não é. Mas às vezes pronto, lá vai, não é? E a minha filha mais nova é que é... Oh, me mete aí o meu delmo. Oh, me mete aí a carteira. Oh, me mete aí os óculos. Aquilo... E agora obriguei. Agora tem uma mala. Agora tem uma mala daquelas de cintura. Agora está muito na moda. Como está muito na moda, ela agora tem uma. Anda lá com as tuas coisinhas porque isto depois... Vem que aquilo ao final do dia... Rui, aquilo começa-me a doer aqui o ombro. De eu andar ali com a mala que eu ando a carregar tudo. Ora, muito bem. Então, esta é mais prática. Ai, eu queria abrir, mas não... 13 euros e 13. Uma autêntica pechincha. É uma pechincha, como o Rui diz. E atenção, não vale ligatear. É pá, faça só 13, não. Esqueça isso. Pronto. É uma malinha. Esta também tem aqui a alcinha para pôr assim até atravessado, ter colo. Muito bem. Também tem bastante arrumação ainda. Está. Muito bonita. Isto é a mala da SportMillion. Acabei tudo dentro. É verdade. Aí é. Esta é impremiável? Não. Não. Parecia aquilo a tecido. Muito bem. Então, temos estas sugestões de duas malas, não é? E o que é que tem aí mais, Rui, que nos trouxe aqui para apresentar? É sapatos. Pois. Sapatinhos. Ténis, botas... Se calhar começava por estes aqui. Como é que eu vou até ali à outra ponta? Ixi. Vai ser complicado. Podemos começar por estes. Que são iguais. Existe também ali em branco. Aham. Não gosto mais dos pretos. Posso dar a volta? Queres os brancos? Com licença. Desculpem lá. Isto hoje tem que ser assim. Existem preto e em branco. Ok. Estão com 70% de desconto. São para homem, ok? Ok. E até podem comprar os dois. Agora há pessoas que usam um sapato cada vez. Pois eu também já vi. Exatamente. Eu já vi. Ficam a 13,49€. Ah, isso é baratíssimo. Muito. E tem uma boa qualidade de bons acabamentos. Muito bem. E são muito confortáveis. Pois é, 70%. A gente leva os dois pares e ainda fica mais barato do que ter comprado um fora de salto. E depois podes usar os dois brancos, os dois pretos ou trocar um branco e um preto. Pronto, como agora se usa. Eu tenho um amigo meu que faz isso de vez em quando para uma fotografia. Ah, ninguém me compreende. Mas eu já vi. Ninguém me compreende. Eu já vi. Eu já vi pessoas com um sapatinho de cada cor. Já? Já teve um convidado assim também? Ah, pois. Exatamente. Já tivemos. Já tivemos. Também faz propósito para chamar a atenção porque é uma associação sem fins lucrativos que por causa precisamente dos problemas raciais e coisas assim. Ah, e da legislativa. E ele então faz isso que é para prestar. Nós recebemos isso. Quando vai às escolas fazer lá as palestras dele, não sei o quê, logo as crianças... É o que chama a atenção. E depois ninguém o esquece. Chamar a atenção. Um homem de sapato de preto branco. Pois não. Mas ele é tipo amarelo e vermelho e assim... Faz mesmo assim com as fortes. Ok. Muito bem. Rui, os saldos, nós já vamos continuar a falar aí das sugestões que nos traz, mas os saltos na Escape Shoes começaram no dia 23. Sim. E vai até quando, os saltos? Na realidade, eles nunca acabam. Ok. E tem sempre algum artigo em promoção? Os preços variam... Todas as semanas nós fazemos alterações de preços. e até mesmo, imagino, daqui a quatro meses, quando estivermos aqui a apresentar a coleção nova, vai haver artigos daqui que vão continuar em desconto e outros que não. Na loja online nós conseguimos ter essa flexibilidade. E aí